Tem que respeitar a empresa, menino! Mas não tenho certeza sendo a voz, certeza tenho que pensei além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você pegou com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boa, é só uma ideia boa Tudo bem, se é pra você, meu Zaqueque tem Só de estar com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você, meu Zaqueque tem Só de estar Posso não ser o amor da sua vida Não, mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Não, mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Isso é matouzinho, cantou, repertório novo, sorrinho, alô meu parceiro Fábio de Vilcação Eu, parceiro Ismael, a loucição das barreiras E se eu despedir minha alma, será que ela pode descer? Às vezes o amor se despaça embaixo do seu sol E cantar Tenho um ataque, mais um, outro, mais não Tenho certeza, sei na voz Tenho certeza, tenho que passear além do que virar seus olhos Além de transpirar seus coros Tem que arrancar sua luta Além de apresentar o caminho que você pegou Toma sua boca Toma sua boca Mas, oh, é só ideia, vou roubar É só ideia, vou roubar Tudo bem Se é pra você, meu zagueiro que tem Se onde tá com você, fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem Se é pra você, meu zagueiro que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor E tudo bem Se é pra você, meu zagueiro que tem Se onde tá com você, fico bem E tudo bem Se é pra você, meu zagueiro que tem Tanto faz se você não me amar Posso não ser o amor Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem Tudo bem Vem aqui pra te contar Por aí tá tudo em paz Tudo bem Eu já não te amo mais Comecei a me tratar De você, quer saber? Descecia uma semana atrás E aquela loucura que se mudava Tava dor Esquece Eu já não me importe Eu já não me importe Tava dor Fez uma cozinha maior Para a família Esquece Esquece Já tá fora É melhor Coração Receitou Eu tenho oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Já tomei Funcionou Eu sou paciente Não me importe Não me importe A sua falta Conta dos paraxões 9, 8, 8, 24, 98, 18 É o melhor repertório do Cariri E aquela loucura De se mudar Pra Salvador Esquece Eu nem gosto de calor Fez uma cozinha maior Para a família Não me importe Esquece Já tá fora É melhor Coração Receitou Treinta e oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitou Treinta e oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Olha PS Hoje eu ganho Alta Nem sigo mais A sua falta PS Hoje eu ganho Alta Nem sigo mais A sua falta Eu, vereador Daniel Firmin Tamo junto Alô Fato de divulgações É Que bem Caixa tá Chegou o boi Do HB20 E as novinhas Piram E as novinhas Piram Chegou o boi Do HB20 E as novinhas Piram E as novinhas Piram Isso é Matos e cantou Acabei de completar Dezoito E mamãe me presente E eu comprei o carro E engatei o varedão No carro Coloquei garotas E os amigos Rebate Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama E as novinhas rick Eu tenho chama Eu tem chama Quando eu chego Eu ligo meu paredão Chegou o boi Do HB20 E as novinhas Piram E as novinhas Piram Chegou o boi Do HB20 E as novinhas Piram E as novinhas piram Chegou, chegou, chegou Chegou o boy do HB20 E as novinhas piram E as novinhas piram Telefone pra contar de 988-24-9818 É o melhor repertório do Cariri Acabei de completar 18 E mamãe me presente o papo ao Caraba Engatei o paredão do carro Coloquei o caro de 18 metros rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e a novinha é condição Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego eu ligo meu paredão Chegou o boy do HB20 E as novinhas piram E as novinhas piram Chegou o boy do HB20 E as novinhas piram E as novinhas piram Chegou E as novinhas piram, e as novinhas piram Chegou o boi do HB20 E as novinhas piram, e as novinhas piram Oh, tem a qualidade visual Isso é o melhor repertório do Cariri Tem que respeitar minha pegada, seu doidinho O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer Verdade, tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Que diria que o disparo tem de se reverter Não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas, deixa pra fora, já pode ir embora Vou dizer o que é pra mim que não tem em você E você desconta, calada e vê se não chora Só quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que jogou as minhas lágrimas que fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é por ela que eu sou Calma, calçado, estamos juntos O que veio fazer aqui, se quer me ouvir, vou te dizer A verdade é tudo que você queria saber Não sou culpado pelos seus erros Que diria que o disparo tem de se reverter E não toque mais o nome dela, não tem nada a ver Suas coisas, deixa pra fora, já pode ir embora Vou dizer o que é pra mim que não tem em você E você desconta, calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela que pegou na minha mão quando você soltou Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela que me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela que me ajudou as minhas lágrimas que fez sorrir Foi ela que me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela que eu estou Envolvimento diferente eu ensino a você A você Tu vai sentar, tu vai quicar, tu vai descendo de uma vez De uma vez E esse ritmo é sucesso e na tua mente vai ficar Cento, cento, centro, cento, cento e quico devagar Cento, cento, cento e cento e quico E cento e cento e cento e cento e quico devagar E não precisa exagerar muito, mento devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Mas que solinho é esse, menino? Isso é Matheus e cantou Alô, meu parceiro, palma de divulgação Em movimento diferente eu ensino a você Tu vai sentar, tu vai ficar Tu vai dancendo de uma vez E esse ritmo é sucesso e na tua mente vai ficar Senta, 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 senta e senta E fico devagar Senta, 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 senta e fico devagar Senta, 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 senta e fico devagar Não precisa exagerar, tanto menos te falhar Tu vai sentar, tu vai sentar Vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar Tu vai sentar devagar Envolvimento diferente eu ensino a você, a você Tu vai sentar, tu vai ficar, tu vai descendo de uma vez, de uma vez E esse ritmo é sucessivamente, vai ficar E não precisa exagerar, muito menos devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar devagar, tu vai sentar Perfeito aí pra eu sou doidinho Esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver Esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, com esse tipo Ele tem que estar com respeito e não dá atenção Traga tudo e vem correndo aqui pro meu cachorrão Conta logo, eu mesmo vou dizer O nosso segredo ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linha E quando eu passo ela nas orelhinhas Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linha E quando eu passo ela nas orelhinhas Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor E esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez, com esse tipo Ele tem que estar com respeito e não dá atenção Traga tudo e vem correndo aqui pro meu cachorrão Conta logo, eu mesmo vou dizer O nosso segredo ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha linha E quando eu passo ela nas orelhinhas Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Porque você se amarra na minha linha E quando eu passo ela nas orelhinhas Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Isso é uma dozica do repertório do Mas que soli esse, só doidinho E aí você fica maluco e se arrepia todinha Olha aqui uma vez na cama disse tudo o que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé né que eu representei E tu pedindo pra parar você sentando de uma vez E sentando com carinho Só na malícia E calma mozão Tá machucando coleguinha Sentando com emoção Só na malícia Calma mozão Tá machucando coleguinha Ela sentou Um dia e vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Um dia e vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei E sentando com carinho Só na malícia Calma mozão Tá machucando coleguinha Sentando com emoção Só na malícia Calma mozão Tá machucando coleguinha Ela sentou Um dia e vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Um dia e vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Tem que respeitar o melhor repertório do carinho Óbrica é qualidade visual Olha que uma vez na cama disse tudo que eu sentia Depois de alguns minutos foi tudo na camisinha Aí tu botou fé né Eu representei E tu pedindo pra parar você sentando de uma vez Sentando com carinho Só na malícia E calma mozão Tá machucando coleguinha Sentando com emoção Só na malícia Calma mozão Calma mozão Tá machucando coleguinha Sentando com carinho Só na malícia Calma mozão Tá machucando coleguinha Sentando com emoção Só na malícia Calma mozão Tá machucando coleguinha Ela sentou Um de vez Um de vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Um de vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei E sentando com carinho Só na malícia Calma mozão Tá machucando coleguinha Sentando com emoção Só na malícia E calma mozão Tá machucando coleguinha Ela sentou Um de vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Um de vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Oh, oh Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Ela sentou Um de vez Pediu pra relaxar Eu relaxei Gostei Oh, oh Espeitadinha pega Eu sou doidinho Isso é Matheus e cantou Oh É o melhor repertór do cariri Eita, saquei do maizinho Achou que estou Romando pela primeira vez O teu olho é tão vago Mas o seu fixei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei E pra sair de casa Sem você não mais sei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo E se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou ao Pará E vem caminhão E vem caminhão Não vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Tem que respeitar O melhor repertório do cariri Por toda minha vida Por você procurei Eu nunca te perdi Mas hoje eu te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo O reto que te trouxe Eu ainda não sei Mas morava nos sonhos Que um dia eu sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo Eu senti algo muito lindo E se é amor Não sei Mas arrancou o meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou ao Pará E vem caminhão Vou te deixar Fazer amor E se isso tudo vai durar Eu não sei Eu não sei Se vai durar Eu não sei Telefone pra contato 988-34-9818 O melhor repertório do cariri As beijadas e chás por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Querendo provar Querendo provar o prazer sinistro Tudo que se aproximava Pra mim era ameaçar E o amor tem atentado Mas só tava com o ver o errado E quantidades de momentos Não queria aceitar ninguém por dentro Voltar de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado E com as beijadas e chás por aí Conversas vazias noites sem dormir Sempre pulando a parte 1 do compromisso Querendo provar o prazer sinistro Tudo que se aproximava Pra mim era ameaçar Eu sei que o amor tem atentado Mas só tava com o ver o errado E quantidades de momentos Não queria aceitar ninguém por dentro Voltar de todo sorriso Só conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Faz pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro, faz pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro, faz pra viver o resto dessa do seu lado E é porque não era você E é porque não era você Eu toco quatro vidas de solteiro, faço pra viver o resto dessa do seu lado Iê, 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 boiada, zero, cavalo, vaqueiro, começou a laquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu nome, não preocupo nada Isso, amadozinho, que eu tô respeito, o melhor repertório do Cariri Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar e na queda não tem pesado de jalar um pouco a pó E toma banho de chuva e bebe cerveja gelada e tira a gola com a mão Abra a mala e solta o sol Iê, 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 boiada, zero, cavalo, vaqueiro, começou a laquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu nome, não preocupo nada Iê, 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 boiada, zero, cavalo, vaqueiro, começou a laquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu nome, não preocupo nada Contatos para jogo 988, 24, 988 É o melhor repertório do Cariri Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque minha alegria é ver poeira no ar e na queda não tem pesado de jalar um pouco a pó Iê, 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 boiada, zero, cavalo, vaqueiro, começou a laquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu nome, não preocupo nada Iê, 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 boiada, zero, cavalo, vaqueiro, começou a laquejar Iê, 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 boiada, ouvidinha, mais ou menos, é seu nome, não preocupo nada Och! Eê, o empresário Henrique Brint , alô, Ronaldo Paredor Voltados para shows, Votos dois, Vim deuns, Vinte e Fico Cinquenta e oito, sempre quatro, o melhor repertório do Cariri Foi difícil entender que esse tempo é rara Foi difícil entender que muito dura pouco Às vezes o povo traz muita gente feliz Com tudo, sua joguei desmiltoção Com tudo, a conversa bejei a melhor Eu leçorei carros da O2W Viajava jogando nil de pó Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Estelã Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade pra minha cidade A mãe ter se grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade Acendo na fria e com aquele cheiro de operão Encontra esse som, nesse copo, sapão Quem for trabalhar vai virar Se o dia aferrar e entrar no pautão Não esqueço do meu gol quadrado Foi difícil entender que esse tempo é rara Foi difícil entender que muito dura pouco Às vezes o povo traz muita gente feliz Com tudo, sua joguei desmiltoção Com tudo, a conversa bejei a melhor Colecionei carros da O2W Viajava jogando nil de pó Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Estelã Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade pra minha cidade Aumenta esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade Acendo na fria e com aquele cheiro de operão E bota esse som, nesse copo, sapão Quem for trabalhar vai virar Se o dia aferrar e entrar no pautão Não esqueço do meu gol quadrado Eu, empresário Henrique Brilho Rontalo do Paredor Eu, vereador da minha firme Isso é Matos e Cantor Pra tocar no Paredor Isso é o melhor repertório do Cariri Isso é Matos e Cantor Tem que respeitar, seu doidinho E relaxa, você tá na minha E eu também te quero E larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha E eu também te quero Larga de besteira Nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz bem que um pouco eu sei que tá aqui Eu tô chapando igual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o teu zinho apareceu a luz Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha 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 Eu te agarrei novinha Pode pá Eu te beijei novinha Pode pá Te conquistei novinha Novinha Tem que respeitar o melhor é perto do Cariri Eu, variador da minha firme, tamo junto Ronaldo, paredou E relaxa, você tá na minha e eu também te quero E larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Você tá na minha e eu também te quero Larga de besteira, nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Eu não aguento de tanta ilusão Eu vou pra ir porque a noite tá fria Se tá sozinha precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz piquinho porque eu sei que tá fim Eu tô chapando igual é a tua Quem me falou foi o teu olhar Quando o teu cinho apagou Apagou, apagou, apagou Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Um novinha, um novinha Um novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Te conquistei, novinha Um novinha, um novinha E sou o melhor repertório do Cariri Alô, meu empresário Henrique Brito Henrique Tegas Alô, eu tenho esse percurso, meu filho Contrato para show 988-24-9818 É o melhor repertório do Cariri Estourou, estourou, estourou no meu Cariri Espeita minha pegada, menino Isso é Matheus e cantor Repertório novo E sabado com as amigas Na praia de Jacumã Chama as primas, colega Também chama as irmã E hoje vai rolar Eu tô embrasadão É na beira da praia Triguei meu paredão E aumentei o volume Coloquei teu zico E só pra dar o clima As novinha foram Bota a mão, bota a mão No jubilo e vai no chão E aumentei o volume E aumentei o volume Coloquei teu zico E só pra dar o clima As novinha foram Do paredão Henrique Teclas Alô meu parceiro Danil, super cursa Despeita minha pegada, sou doidinho Quando o mundo fala não mexe com ela Eu doido com ela e a galera botando pressão Eu quase desisti Mas o amor E o amor gritou Então até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Resultou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demor, mas compensou E só o melhor repertório do Cariri Tem que respeitar a Matheus e cantor E todo mundo fala, não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera botando questão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir E quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Olha, tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas compensou Meu vereador Meu vereador Damião Firmin Aquele labrado Montrado do Paredão E só o melhor repertório do Cariri Seu Matheus e cantor É uham maior Tô um anjo, eu tô Mercado Tâ